Com 12 anos e uma criança no braço Brincando, tive que pegar, correndo pra todo lado Esperando um ônibus que vai levar pra escola Mas antes o bebezinho na creche tem que deixar É um menino cuidando do outro Uma responsa que não tem mais como evitar Retrato nosso emoldurado no vento Essa é a foto que nenhum fotografista quer tirar Essa criança não é assim Eu cuido dela e você cuida de mim Essa criança não é assim Nós é criança, não faz assim Eu cuido dela e você cuida de mim Nós é criança, não faz assim Eu cuido dela e você cuida de mim Nós é criança, não faz assim Eu cuido dela e você cuida de mim Nós é criança, não faz assim Essa criança, não é assim Eu cuido dela e você cuida de mim Eu cuido dela e você cuida de mim Nós é criança, não faz assim Essa criança, não é assim Eu cuido dela e você cuida de mim Eu cuido dela e você cuida de mim Cê vem chegando de mansinho Me olhando e vai mexendo esse rabetão Já chega sarrando, me beijando Vai virando e desce até o chão Eu até tento te acompanhar desengonçado E nem consigo não Mas ela gosta de sentar e eu aqui sem conseguir Mexendo as pernas na fiura Enquanto a bunda dela sai em mim Mas ela gosta de sentar e eu aqui sem conseguir Mexendo as pernas na fiura Enquanto a bunda dela sai em mim Eu fico doido Quando você me olha desse jeito E eu perco o chão E flutuo sentindo seus beijos E eu fico doido Quando você me olha desse jeito E eu perco o chão E flutuo sentindo seus beijos Mas ela gosta de sentar e eu aqui sem conseguir Mexendo as pernas na fiura Enquanto a bunda dela sai em mim Mas ela gosta de sentar e eu aqui sem conseguir Mexendo as pernas na fiura Enquanto a bunda dela sai em mim Mas ela gosta de sentar 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 Sinto um peixe fora da água Sinto um peixe fora da água O que é que adianta eu sair pra superfície se ninguém lá vai me abraçar? O que é que adianta eu sair pra superfície? A corda já tá no pescoço E o que é que eu faço se Quem eu amo me puxar? E o que é que adianta eu sair pra superfície? Por que que adianta eu sair Pra superfície se Ninguém lá vai me abraçar A corda já tá no pescoço E o que é que eu faço Sei quem eu amo me puxar E o que é que eu faço Na minha bike eu vejo o sol e eu vejo a lua Deso o mundo como se fosse uma rua Na minha bike eu vejo o sol e eu vejo a lua Deso o mundo como se fosse uma rua A bolinha gira e não deixo ela cair Ganho meus trocados pro mascaizer Nós abrir lá no jardim Lá no jardim E, 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 e Mais um pulão Legenda por Sônia Ruberti 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 Tentaram-se Legenda por Sônia Ruberti 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 Não me diga que não há saída Pois a placa 17 indica e você pode mudar Como fogo no raço Como fogo no raço Qualquer forma certa muda como muda uma dona Exposta ao vento e você pode mudar Quem é o dono do seu caminho Como fogo no raço 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto